Um bilhão de reais é o total de recursos que o governo vai investir na nova política nacional de formação de professores da educação básica. Serão ofertadas 190 mil vagas nos programas de capacitação de novos docentes com o objetivo de promover melhorias no aprendizado dos alunos. O ministro da Educação, Mendonça Filho, conversou com os jornalistas sobre os investimentos no programa. Veja como foi. Eu tive a oportunidade de falar sobre o programa PIBID e a residência pedagógica, algumas mudanças no PIBID e o novo programa de residência pedagógica. Então, eu creio que o quadro geral você já tem e agora se tem a oportunidade para esclarecer alguma dúvida ou tentar acrescentar algum ponto importante que, por acaso, vocês da imprensa achem que precisa de algum esclarecimento. Então, não só com relação a esse assunto, mas com relação a outros, eu estou à disposição. Eu quero, inclusive, dizer que, apesar de sempre ficar em um clima de despedida, eu não estou me despedindo, não. A despedida vai ser semanal, mais três ou quatro semanas até o final da minha missão como ministro da Educação. Estou à disposição. Primeira pergunta do jornalista Rudá Moreira, SBT. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria, na verdade, de fazer duas perguntas simples, uma mais direcionada ao senhor, ministro, e outra à doutora Maria Helena. Então, ministro, já pegando o seu gancho mesmo, o senhor já, em tom de despedida, recebeu homenagens ali do presidente, o senhor está no seu último mês de mandato, quando que o senhor pretende entregar o cargo? Se eu pudesse fazer a pergunta, para os senhores responderem. E aí, a pergunta à doutora Maria Helena. Ano passado, num anúncio de um estudo envolvido à Unicef, entrevistei a senhora, a senhora afirmou, a gente estava tratando dos números de evasão escolar. E a senhora afirmou que as vagas nas escolas existem, e os alunos que não estavam querendo ir para as aulas. Eu te pergunto, então, se essa formação de professores visa capacitar de forma a deixar a aula e a escola mais atraente, é uma forma de captar isso? E a pergunta é o ministro também, né? Obrigado. Bom, primeiro que não tenho uma data fixada com relação à minha saída, eu tenho uma data limite, que é o da legislação, que é dia 7 de abril. Mas, a rigor, em algum momento agora do mês de março, devo ter uma conversa com o presidente com relação a esse assunto. Eu creio que até o início da segunda quinzena de março, para a definição daquilo que ocorrerá após minha saída do Ministério da Educação. Mas não tem nada planejado. Durante o mês de março, nós temos alguns eventos já planejados e definidos. Eu, inclusive, antecipei algumas iniciativas que estão no forno para serem lançadas, como, por exemplo, o programa de alfabetização, que pretendemos lançar brevemente. E temos também dentro do calendário o novo Enem, o Enem 2018, que está já com a data fixada para o dia 21 de março. E a apresentação da Base Nacional Comum Curricular e a entrega dela junto ao Conselho Nacional de Educação, ainda durante o mês de março, conforme foi o nosso compromisso. Essa base de respeito especificamente ao ensino médio, já que a outra já foi homologada entre as etapas da educação infantil até o final do fundamental. Então, basicamente, seria isso que eu poderia dizer. Primeiro, agradeço a sua pergunta. Ela pegou exatamente no ponto principal da proposta de formação de professores, que é preparar melhor os futuros professores e permitir que eles tenham uma interação permanente com as escolas, com alunos, com professores de escolas da rede pública, para que eles tenham a oportunidade de desenvolver a sua formação com uma integração entre a teoria e a prática. Esse é um problema que tem sido apontado em vários estudos, aqui no Brasil mesmo, tem um estudo da Unesco enorme mostrando isso, dizendo que os cursos de formação de professor no Brasil, eles são excessivamente teóricos. Não há tempo para o estágio supervisionado, para o trabalho prático, para que o aluno, de fato, consiga entender para que serve a teoria que ele está aprendendo na sala de aula e como fazer para aplicá-la no dia a dia da escola. Então, é uma questão da didática aplicada à sala de aula a partir dos conhecimentos teóricos e dos fundamentos pedagógicos que as instituições formadoras oferecem. Quer dizer, essa é a nossa expectativa. Com certeza, é atrair mais alunos. Quanto mais bem formados forem os professores, melhor será a qualidade da educação. Claro que a qualidade da educação, ela não se esgota só na formação, ela depende de outros fatores, como, por exemplo, seleção de professores, seleção para os alunos que vão fazer curso de formação de professores, os próprios recrutamentos das secretarias de educação, a organização das carreiras. A carreira hoje não é estimulante. O professor mais dedicado, mais comprometido, ele não tem nenhum tipo de incentivo diferente de um outro professor, que às vezes não é tão comprometido assim. Enfim, eu acho que tem um conjunto de fatores onde a carreira, o recrutamento, a seleção dos futuros professores e a formação, tudo isso e o estágio supervisionado. Porque a lei permite o estágio probatório. Quer dizer, as secretarias de educação, elas fazem concurso para professor e a nossa Constituição prever o estágio probatório. Mas, em geral, o estágio probatório aqui no Brasil é meio burocrático. Ninguém avalia, observa, etc. Então, é uma maneira de nós também estarmos valorizando isso. Ministro, professor aqui, Guilherme Azuí, do G1. Para a professora Maria Helena, duas dúvidas. Qual o valor da bolsa do PIBID e da residência? E se falou em agosto, a gente ficou com a dúvida, em agosto os primeiros selecionados já começam a receber as bolsas e participar dos programas? E a outra questão seria para o ministro Mendonça, que é sobre o Enem 18. Que novidades que vêm aí a partir da reunião que se teve com o Ministério Público Federal? Se é algo em relação ao conteúdo das provas, segurança do exame, se foram medidas pedidas e sugeridas pelo Ministério Público. Seria isso. Bom, eu vou começar com o Rádio, José. Obrigado. Está sem áudio. Voltou? Bom, eu vou responder inicialmente a sua pergunta, depois eu passo para o professor Carlos Lenusa, que vai falar sobre outra indagação. Com relação ao Enem 18, nós só vamos divulgar todo o conteúdo do edital e as inovações para o Enem dia 21 de março. Então, houve, de fato, reuniões com o Ministério Público Federal, que levou ao corpo diretivo do Inep algumas contribuições, mas elas estão além, vamos dizer, da própria colaboração do MPF. São processos melhorados e ampliados com relação ao Enem 2017, que já mereceu importantes mudanças, como, por exemplo, os dois domingos de aplicação, a introdução da prova com a identificação nominal, enfim. Já houve algumas modificações bem importantes e marcantes em 2017. Infelizmente, eu não vou poder antecipar hoje a coletiva do dia 21. Lenusa, que é o diretor de formação de professores de educação básica da CAPES. Complementando a informação, então, o edital será publicado amanhã no Diário Oficial, tanto o edital do PIBID, como o edital da Residência Pedagógica, e o edital vem escalonado em etapas. Essa primeira etapa é de preparação das instituições formadoras, das instituições de ensino, que deverão apresentar seus projetos. Ainda no mês de março, esses projetos serão submetidos às bancas examinadoras durante o mês de abril. No mês de maio, é o período recursal e aprovação definitiva desses projetos. O início das atividades para efeito dos estudantes, ou seja, dos licenciados ou residentes, serão a partir de 1º de agosto. A questão do pagamento das bolsas. O pagamento das bolsas inicia exatamente com o início das atividades, a partir de 1º de agosto. A questão dos valores das bolsas. Os valores das bolsas, eles variam entre 650 reais e 1.500 reais para os mais diversos envolvidos no processo. Importante ressaltar que, quando nós falamos 45 mil vagas para a Residência Pedagógica e outras 45 mil vagas para o PIBID, nós não estamos falando de bolsas, porque bolsas são muito mais. Bolsas são para os 45 mil cursantes de cada curso, mas também todos aqueles atores do processo, os coordenadores, os professores de educação básica, os coordenadores institucionais, os coordenadores de sistema. Para efeito de bolsa, cada programa terá mais de 75 mil bolsas disponíveis. Laura Tiso, Rádio CBN. Ministro, recentemente a gente teve o surgimento de algumas disciplinas que abordam a questão do impeachment da ex-presidente Dilma. E naquela época, quando surgiu a primeira delas, na UNB, eu até conversei com o senhor pela CBN, e o senhor manifestou que procuraria o Ministério Público Federal e alguns outros órgãos para investigar possíveis responsabilidades na questão do uso de dinheiro público para isso, para um uso político e etc. Depois dessa primeira notícia da disciplina da UNB, outras universidades também indicaram que vão criar essas disciplinas. O Ministério pensa em tomar alguma medida conjunta em relação a isso, ou alguma coisa direcionada também a essas outras universidades? Bom, primeiro, não é uma atitude ou uma ação dirigida a uma universidade especificamente. Eu tenho o maior apreço e o maior respeito por todas as universidades, especialmente as universidades públicas. Sei da história e da reputação da UNB, constitui uma universidade respeitada e qualificada no contexto nacional, que tem uma história até no contexto internacional. E, por outro lado, eu tenho o dever de ofício, como ministro de Estado e como gestor público, de cumprir e zelar pelos preceitos constitucionais. Dentre eles, o direito à educação, que é um direito assegurado a qualquer brasileiro, o conceito da probidade que deve nortear toda a ação pública e, a partir desses preceitos, evidentemente, eu disse a você na ocasião da entrevista que instaria os órgãos de controle que pudessem se pronunciar, se porventura aquele fato constituiria ou não, não foi um julgamento pessoal ou não o uso indevido de recursos públicos, até porque, pelo conteúdo que foi publicado, que você tem acesso, não tem nenhuma base científica, proposta de criação da disciplina e ela é toda, eu digo, embasada numa relação tendo como tese principal a propagação e a defesa de uma linha de argumento político de partidos políticos de oposição na realidade brasileira. E respeitando até, vamos dizer assim, a própria consagração do processo em si. Liberdade das universidades têm sempre de criar cursos, de oferecer disciplinas e de pautar a sua agenda do ponto de vista educacional. Agora, qualquer agente público, seja a minha pessoa como ministro de Estado ou um gestor público numa instituição de ensino, tem o dever de zelar por recursos públicos. Quando você cria uma disciplina, você usa infraestrutura educacional de uma universidade física, condições e infraestrutura também de apoio, recursos humanos ali alocados. Então, se porventura isso se dá dentro das regras elementares do respeito ao dinheiro público, evidentemente que quem vai fazer essa avaliação, quem deve fazer, são os órgãos de controle. Então, não há nenhuma iniciativa prevista com relação a essa ou outra universidade, apenas um juízo com relação a como essas instituições de ensino devem se portar, porque, do contrário, você pode até criar uma situação onde todo tipo de disciplina, com nenhuma base, muitas vezes, científica, sendo criada nas universidades e os professores alocados para esse fim e os alunos deixando de ter acesso à educação, como prevê a própria Constituição Federal. Então, não é uma avaliação minha, pessoal, e sim uma avaliação que deve ser feita por esses órgãos.